Bom galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje a gente vai estar falando do código novo que veio aleatoriamente ou não sei né, se teve alguma meta que eles colocaram pra estar soltando esse código mas o NAV mandou aqui no server do All Star Tor Defense esse novo código pra gente, o Doug vai estar colocando aqui pra vocês mas antes galera, olha que top que é esse blessing da Rukia Dark né ó eu tô com o Xigo Dark aqui agora porque eu vou tentar pegando o LB aqui com os PA agora, vamos ver se a gente consegue né mas eles falaram que tinha um código né, eu falei ah é, e como que eu não tô sabendo né porque eu acabei de chegar em casa, mas sem mais delongue vou estar colocando o código aí pra vocês galera e só peço a colaboração de vocês aí, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like aí pra estar ajudando o Doug aí, beleza? beleza? Então vou colocar o código aqui agora ó, é shotem ns konsol şu. mo f. movies k aircraft melt é, falta alguma coisa que mais vai dar é stardust aleatório, né? Então pode vim 100, pode vim 10, pode vim 500 pode vir ou não é isso daqui vamos ver ou tem que colocar ou tem que ser não serve público não serve alguma coisa vamos ver aí deixa aí e aí bom a tem que tirar cn aqui ó tiro n então galera ó é isso aqui sem esse n aqui ó tá tem um n ó ou não vou colocar de novo deixa eu copiar o daqui então pegado aqui do diretamente do do serve do all-star vamos colocar aqui e eu não sei se eu acho que tem que ir no meu servo não serve no primeiro word ou no meio da partida mas vamos tá vendo aqui agora vou lá para o meu cérebro que eu tô no serve da quina vou lá por de um voltando aqui né galera eu tava colocando errado ali praticamente o código né vamos tá a gente tá colocando ele certo aqui agora né assim achar em tava certo ali né o chá e aí os mó que que noventa e um ó ó 28 estar dois né eu vi ele no vídeo do meu irmão ele ganhou 26 e eu ganhei 28 então ganhei 2 a mais que ele é essa aí galera tamo junto vamos embora é nóis fui